Aderovo já produz ovos em Proença Nova. O processo de instalação demorou anos, mas o primeiro de mais de seis pavilhões já está construído e alberga quase 150 mil galinhas. Um processo atrasado, muito atrasado, mas finalmente no terreno, depois de seis anos de trâmites burocráticos, Aderovo já produz ovos em Proença Nova. Esta é a primeira fase que está concluída. Tem várias fases. O projeto na globalidade terá previsto com sete pavilhões de postura iguais a este, mais três de requeria também com a mesma capacidade, ou seja, cada pavilhão com capacidade para 150 mil galinhas. São dois núcleos de produção. Terá também uma nave onde será feita a classificação de ovos, que neste momento só temos uma máquina de apanhar ovos, chamemos-lhe assim. Até ao final de 2014 e feitas as contas, serão investidos mais de 25 milhões de euros. E esperamos, sinceramente, é que tanto a montante como a Jusante surja, este projeto surja como uma âncara para toda a região, na parte da produção dos cereais, para alimentar estes animais, e depois na transformação industrial do ovo. Eu julgo que temos aqui todas as condições para que este projeto seja uma âncara daqui a alguns anos para toda esta região e até para o país, nesta área agroindustrial. O investimento é totalmente português e vai ocupar uma área de 20 mil metros quadrados. Este é o primeiro de sete pavilhões que serão construídos nos próximos tempos. Este pavilhão, com dois andares, tem cerca de 148 mil galinhas e produz 120 mil ovos por dia. Muito espaço, muitas galinhas e muitos ovos significam trabalho e a criação de empregos. Neste momento, portanto, com um pavilhão já temos quase 10 pessoas, estão cá 8 pessoas já a colaborar diretamente connosco. Quantas é que vão ter na totalidade aqui a trabalhar? Prevemos mais de 50 pessoas na totalidade do projeto. Era importante que este investimento, que estes pós-trabalho fossem somados aos que já existiam, mas a conjuntura é aquela que temos e é nacional, mas o que é importante é que se estamos a perder de algum lado, estamos a ganhar noutro, e isso para nós, obviamente, deixa-nos satisfeitos. Em tempo de crise, tudo o que chega por bem é bem-vindo, diz o Autarca. Uma empresa com a dimensão de ader ovo é apetecível em qualquer lado. A localização central de Provença Nova ajudou à fixação do empreendimento.